No dia 16 de julho de 1956, o advogado João de Freitas Guimarães estava em Caraguatatuba, estado de São Paulo, em uma viagem a serviço. No final da tarde daquele dia, por volta das 19 horas, João resolveu dar um passeio pela praia. Nesse momento, ele avista um objeto discoide elevando-se do mar entre a Ilha Bela e São Sebastião. O OVNI rapidamente se aproximou de onde João estava, pousando a poucos metros dele. Em seguida, saíram do OVNI dois seres de aspecto humano, altos, cabelos louros, olhos claros e serenos. Ambos os seres utilizavam o macacão verde fechado nos punhos, tornozelos e pescoço. João perguntou se teriam tido algum acidente com sua máquina ou se estavam à procura de alguém. Porém, não obteve resposta. João repetiu a pergunta em inglês, francês e italiano. Mas os seres nada diziam, apenas gesticulavam, indicando que João entrasse no OVNI. João, por fim, resolveu aceitar o convite e entrou na nave. Dentro do OVNI havia um terceiro tripulante, semelhante aos outros dois. Após a porta se fechar, a nave decolou, fazendo com que João sentisse um ligeiro mal-estar. Em determinado momento da subida, João notou que havia água nas janelas da nave e tentou novamente uma comunicação com os seres, perguntando se estava chovendo. Foi então que ele recebeu telepaticamente uma resposta de um dos seres. Ele disse que não era chuva, e sim um efeito causado pelo movimento da rotação em sentido contrário das peças que compunham a nave, e que isso era comum durante incursões pela atmosfera. João ainda conta que haviam aberturas que davam para outros ambientes dentro da nave, mas que o tempo todo permaneceu naquele ambiente central com os alienígenas. Olhando novamente para as janelas um pouco depois, João viu que estava extremamente escuro, e as estrelas estavam com um brilho muito intenso. De repente, a nave deu algumas fortes sacudidas, e uma camada violeta fulgurante surgiu na janela, mudando em seguida para a completa escuridão. Neste momento, ele foi avisado pelos extraterrestres que eles haviam deixado a atmosfera terrestre. Durante seu passeio a bordo do OVNI, João ainda recebeu mais informações. Os seres lhe contaram que a nave era movida no sentido do resultante da composição das forças magnéticas daquele lugar. Após um passeio de cerca de 40 minutos, ele foi deixado novamente no mesmo local em que havia subido a bordo da nave. Antes de sair, porém, os seres combinaram com João um novo encontro dali a um ano, no mesmo local e na mesma hora. Após o contato, o caso foi intensamente divulgado. Em uma conversa com o coronel aviador coqueiro da FAB, o coronel teria sugerido que ele não comparecesse ao segundo encontro, pois lá estaria esquadrões de caças para receber o OVNI. De fato, João não compareceu ao segundo encontro, mas curiosos formaram caravanas e compareceram no local no dia 12 de agosto de 1957, no horário indicado. Testemunhas dizem ter avistado um objeto sobrevoando a região da Ilha Bela e São Sebastião. O jornal O Globo, em sua edição do dia 17 de agosto de 1957, informou que no dia marcado, para o segundo encontro, haviam caças da FAB, modelos Gloster-Bector, sobrevoando a região por volta das 17 horas. Esse caso é interessante pelo fato do protagonista ser alguém muito bem instruído e estudado e pelo contato amigável que houve entre as partes. Normalmente, seres do tipo nórdico têm seus contatos baseados na simples interação com os humanos, em algumas vezes passando até mesmo informações e explicações aos contatados. O caso ainda é reforçado pelo envolvimento da força aérea brasileira. Mas qual seria a verdadeira intenção por trás de um passeio pelo espaço? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook. e se inscrever no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. Obrigado.